Nunca acreditaram no menorzinho favelado E hoje tem vários querendo colar do lado E lá nas antigas, na época de escola Ela me esnobava e não me dava bola Mas tu tá ligada que o mundão girou E hoje tu vem me chamando de amor Mas tu se fudeu que tua chance acabou E suas amigas vem jogando o popô A moreninha sentou e quicou Enquanto a loirinha rebolava com o popô A moreninha sentou e quicou Enquanto a loirinha rebolava com o popô A moreninha sentou e quicou Enquanto a loirinha rebolava com o popô Nunca acreditaram no menorzinho favelado E hoje tem vários querendo colar do lado E lá nas antigas, na época de escola Ela me esnobava e não me dava bola Mas tu tá ligada que o mundão girou E hoje tu vem me chamando de amor Mas tu se fudeu que tua chance acabou E suas amigas vem jogando o popô A moreninha sentou e quicou Enquanto a loirinha rebolava com o popô A moreninha sentou e quicou Enquanto a loirinha rebolava com o popô A moreninha sentou e quicou Enquanto a loirinha rebolava com o popô A moreninha sentou e quicou Enquanto a loirinha rebolava com o popô Dizemunifú, é fenômeno O terror dos modinhas Tchau Tchau